E aí, eu sou o Super... Nossa, estou no multiverso, como vocês podem ver, galera! Olha só, encontrei aqui o Sonic do outro multiverso e eu sou o Super Sonic! E aí, Sonic? E aí, meu mano! Beleza, Super Sonic? Hoje eu estou aqui pra gente fazer umas corridas radicais no mundo do GTA! As corridas serão sensacionais! E a gente já pode começar com uma rapidinha até ali, né? Então vamos lá, eu quero ver se você vai me barrar, seu fracassado! Vai lá! 3, 2, 1 e vai! Ah, não! Não acredito! Como que o Super Sonic... Ai! Pede para o Sonic, hein? Eu sou meus superpoderes e os meus recursos que eu tenho gerando riqueza a todo momento! Ah, quem deveria gerar riqueza sou eu, porque eu sou da cor do ouro, né, meu amigo? Ah, tudo bem! Super Sonic, o que nós vamos fazer hoje? Ai! Ai! Eu preciso... Eu não sei se eu estou no seu ou no meu multiverso... E eu precisava encontrar a Amy Rose dourada para eu poder ter um bebê com ela! Ah, já sei, já sei! Nós podemos... Ai! Nós não conseguimos ir atrás da Super Amy Rose, que é a Amy Rose mais poderosa e vai combinar muito com você, Super Sonic! Caraca! Galera, eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer agora nessa aventura onde tem o Sonic e o Super Sonic. Eu acho que o Sonic, que somos nós, vamos ajudar o Super Sonic a se unir com a Super Amy Rose e eles vão ter uma super família muito incrível e com vários superpoderes irados. Então, se você está ansioso para assistir essa jornada aí, fica no vídeo até o final e já deixa o seu joinha. E se você for novo no canal Brick Games, se inscreve aí embaixo e bora acompanhar essa aventura até o final, porque eu estou super, hiper, mega, bastante, curioso para saber como que esses vão se unir, né? Como que a família da Amy Rose e tal do Sonic vai se unir e como que eles vão ter um filho para gerar uma família linda de super pessoas. Então, ou melhor, de super ouriços, né? Porque eles são ouriços, para quem não sabe. Então, bora acompanhar isso aí até o fim. E aí, Sonic, vamos indo então. Vamos gerar malote para a tropa, cara. Vamos indo, a gente precisa de um veículo. Olha só, é o CJ do GTA Saunders. Ele pintou o cabelo de... como que é o nome? Esqueci o nome. De descolorido. Tem que bater? Que isso? Vem cá, vem cá, vem cá. Ixi, a gente não acerta ele porque a gente tem braços curtos. Já sei, Sonic. Eu posso pegar um fuzil. O quê? Espera aí, pau preto. Ah, pau preto nunca, nunca, nunca não vou... Oh, Sonic, o seu multiverso é um pouco quanto violento, cara. Eu tenho uma metralhadora. Prontinho, entra aí, Super Sonic. Vou te levar até a casa da Amy Rose Super. Ela é a Amy Rose mais... Que isso, os caras estão perseguindo a gente, atira eles. Ah, não, ah, não, ah, não. Nossa, Sonic. Caraca! Deu um erro no multiverso e eu apareci aqui na frentona com você. Doideira, Sonic, eu também estou todo bugado nesse servidor. Beleza, meu amiguinho. Bom, a casa da Amy Rose é meio simples, então você vai ter que se acostumar, beleza? Cara, não tem problema. O que importa sempre é o amor. Caraca! Você cai pra ir na casa dela! Nossa, eu parei certinho na garagem, olha. Ah, certinho. Ah! Você achou que era um passarinho, um pombo e acabou pousando em cima da casa. Ai! Sonic, chegamos aqui na casa dela. Nós vamos ter que entrar de fininho, porque nós não poderíamos invadir a casa de alguém porque é propriedade privada, mas a gente vai assim mesmo. Tem cachorro latindo. Cuidado, se aparecer um cachorro pra te morder, a gente tá lascado, porque cachorros matam ouriços. Caraca, que casa bagunçada. A Amy Rose devia estar fazendo algum programa pra fazer hack. É verdade, cara. Olha aqui, tem fitas gravando vozes. Cara, ela é uma agente especial do FBI. Ai, meu Deus, será que ela trabalha pro FBI numa... Será que ela é comercial? Ou ela é Illuminati? Olha o triângulo aqui da maldade. Ai, Illuminati não! Ela coleciona bonequinhos e funcos, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aqui na parede. Cara, que sensacional! Amy Rose? Amy Rose, cadê você? Olha, ela tem balde de cerveja. Ai, meu Deus do céu. É cerveja? É, olha aqui. No chão. É verdade, a Band deve estar cinco reais. Sim. Ai, ai, eu vou ficar aqui fora e você procura ela aí dentro, Sony. Super Sony, que eu vou ficar de guarda aqui. Ai, tá bom, vou procurá-la lá dentro. Amy Rose. Ai, ai! Hã? Estouram esses meus dinaminhos, olha como eles são maravilhosos. Aqui, eu vou teleportar aqui. Hã? Ai, ai. Amy Rose, Amy Rose, você está... Ah, oi. Oi, tudo bem, Super Sony? O que você vai fazer daqui? Tudo bom, Amy Rose. Ai, na verdade, eu não sei se é com você. Eu estava procurando a Super Amy Rose, só que você é a Amy Rose normal. Ai, graças a Deus. Eu consegui hackear o sistema Super e eu voltei a ser eu mesma. Sério? Você hackeou o sistema para voltar a ser a Amy Rose normal? Sim, eu não estava mais aguentando aqueles poderes todos. Era muita responsabilidade, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu não conseguia viver feliz com tanto poder nas minhas mãos. Olha, quem é sã consciência não quer ficar com Super Poderes? Todo mundo tem esse sonho, Amy Rose. E você volta a ser normal. Não, mas eu já tenho... Eu tenho Super Poderes. As pessoas são tão poderosas quanto Super. Ah, mas você poderia... Ah, não, não. Eu queria que você virasse o Super, porque agora eu sou o Super Sonic e eu apareci para te ajudar a acabar com os problemas da cidade. O problema é seu. Você resolve a sua vida. Eu resolvo a minha, seu vagabundo. Vai lá, vou entrar nessa casa e eu vou quebrar tudo, Amy Rose. O que você colocou aqui? Volte aqui, volte aqui, minha casa não. Toma, toma. Agora você vai virar Super Amy Rose. Agora você vai virar Super Amy Rose. Pronto, pronto, pronto. Você não pode explodir minha garrafa de cerveja, porque ela contém todo o poder Super. Se você explodir, eu vou parar de ser Super. Vou derramar toda essa garrafa em você. Segura aí, ó. Vai, 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 vai. Você se transformou Amy Rose na Super Amy Rose. Sim, agora eu sou super poderosa. Ah, o Sonic tá ali. Ah, eu sei fora, eu quero falar pra ele não. Ai, não, como você subiu aí? Parkour, né, bebê? Ah, subi, 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 bebê. Agora que a gente tá assim, somos uma família Super Sonic, nós poderíamos ter um filhinho. O que é isso? Eu acho que não tem que subir qualquer uma, né? Não, Amy Rose, é porque a gente poderia, assim, ó. O título do vídeo é pra gente conseguir um bebê Super Sonic é família. Ah, você quer ter uma família comigo, ter filhos e morar junto? Sim, nessa espelunca. Então você tem que me pedir em casamento, né? Ah, você quer casar comigo? Quero! Agora eu vou meter uma animação aqui, ó. Eu sou uma mulher fácil. Vai, me beija. Ah, olha aqui o castinha. Caraca. O bebê Super Sonic apareceu, Amy Rose. Nós temos uma família. Eba, eu sempre quis ter uma família. Agora eu sou uma mãe. É, bebê. E agora nós podemos morar nessa casa super sensacional e acabar com esse cachorro chato que tá latindo pra gente. Cadê ele? Super Sonic, eu não quero mais namorar você. Eu te odeio. Eu quero terminar e agora você tem que pagar a pensão. Não, eu vou ter que cuidar desse filho sozinho. Não, eu vou cuidar e você vai pagar a pensão. Ai! Não, mas não. Ai, meu Deus, isso deu errado. Conheci a Amy Rose errada. Galera, parece que o Sonic Super Sonic conseguiu gerar sua família. Agora ele tem um bebezinho e vive com sua nova namorada, Amy Rose. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima brincadeira. Valeu, falou e fui! Tchau, fui!